Então, como eu já disse, hoje vamos fazer uma escova de dente gigante, a pedido de uma pessoa. Aí eu peguei uma caixa, uma caixa de que vem a sandália baiana, vou estar usando esses dois lados grandes. E peguei a lápis, régua e borracha e fui logo desenhar o nosso molde. Desenhado o nosso molde, passei canetão pra ficar mais marcado, né, e poder cortar. Tá. Agora, o nosso molde tá aqui, chegou a hora de cortar e eu vou cortar com estilete, porque é um molde mais exato. Agora que está cortado, vou falar as medidas pra vocês. Aqui tem 40cm, essa parte do cabo da escova, 40cm e 12cm, assim é 40cm e assim 12cm. Essa parte do fundo eu vou estar cortando, que é, né, sobra, né, e aí essa parte de cima da escova tem 27cm assim e essa parte tem 20cm. E aí, essas são as medidas exatas da escova que eu tô fazendo. Agora, como sempre, né, vão ser duas partes, uma vai em cima e outra embaixo e vou cortar. Tá. Cortaram as duas partes, agora é hora de colar. E para fazer a parte que vai me dar esses dois moldes, vou usar essa caixa bem velhinha. Agora, essa régua, ela é mais larguinha, vou estar utilizando ela pra ser a minha referência de molde. Então, vou estar fazendo duas tiras aqui nessa caixa de papelão. Já feita as tiras, como vocês podem ver, eu vou enrolando elas pra ficar mais maleadas e quebrar um pouco a fibra do papelão. Pode ver que a tira é bem grande porque vai em volta de toda a escova. Olha aí pra vocês verem como ela ficou no chão. E aí, agora a gente vai colar essas duas tiras. Já coladas as nossas duas tiras, olha como tá ficando a nossa escova gigante. Lembrando que isso vai ser utilizado pra uma pregação, tá bom? Vai ter mais vídeo aqui também com outras coisas. Agora, já pintei a primeira parte de vermelho, onde vai ficar os perinhos, né, pra escova. Agora, eu vou pintar as outras partes. Utilizei a tinta azul, amarelo, branco, preto e essas são as nossas cores. E depois também eu acrescentei o verde, pincelzinho básico que você tem em casa e mãos a obras pra pintura. De início esse amarelinho ficou bem clarinho, mas depois que ele secou ele deu umas fixadas aí. Porque essa tinta aí, aquela tinta guache, ela costuma ser mais ralinha. De início eu dei uma desanimada, com as vezes pensei até passar outra tinta por cima, mas aí eu decidi levar pra secar e o resultado foi ok. Lembrando que a parte da pintura, primeiro eu pintei essa parte vermelha, secou, depois eu pintei essa parte amarela, levei pra secar. Aí eu vim nas laterais com a tinta preta, onde tem bastante cola quente, que as vezes ultrapassa um pouquinho. E aí o preto pôde cobrir um pouco. E depois eu vim fazendo listras, na parte de baixo eu fiz listras verdes com azul e nessa parte de cima eu fiz amarelo e verde, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí terminando de pintar, vou levar pra secagem e é um pouco. E aqui galera, já é o resultado final. Eu não sei vocês, mas eu gostei demais desse resultado. Me surpreendi pelo fato de tirar a ideia da cabeça, não olhei nenhum vídeo. Lembrando que esses pelinhos é uma vassoura velha que eu tinha em casa, cortei os pelos da vassoura velha e fui colando de pouquinho em pouquinho. Claro, com a ajuda da minha mãe, muito obrigada mãe, beijos. E ficou esse resultado incrível, estou apaixonada por esse resultado. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, ative o sininho de notificações e continue aqui que eu vou estar postando mais vídeos essa semana que eu fiz mais outras coisas também. Um beijo, fiquem com Deus e Deus abençoe cada um. E aí